Tem dias que eu digo não Inverno no meu coração Meu mundo está em tua mão Frio e garoa na escuridão Sem São Paulo O meu dono é solidão Diga sim que eu digo não Sem São Paulo O meu dono é solidão Diga sim que eu digo não Tem dias que eu digo não Inverno no meu coração Meu mundo está em tua mão Frio e garoa na escuridão Sem São Paulo O meu dono é solidão Diga sim que eu digo não Quem é seu dono? Ninguém São Paulo Quem é seu dono? Ninguém São Paulo Tem dias que eu digo não Inverno no meu coração O meu dono é solidão Diga sim que eu digo não 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 Desperta São Paulo 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 A CIDADE NO BRASIL